Como hoje o Dalsides começou o programa dizendo, a igreja celebra nesse dia primeiro a solenidade de todos os santos e santas de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, te contar uma coisa interessante. O que é ser santo? Muitas vezes a gente se pergunta, ou já alguém perguntou pra gente o que é ser santo? Quem é santo? A gente pode falar que São Bento é santo, Santo Antônio é santo, Santa Dulce dos Pobres é santa. Sim, isso é verdade, a gente está certo em dizer isso, eles são santos. Mas eu quero chamar a sua atenção, a nossa atenção pra dizer, gente ser santo não é uma missão só deles. Esse é o ponto principal que eu quero dizer pra você hoje. Todos nós devemos ser santos, todos nós. Sem extinção, não é que alguns são chamados à santidade, outros não. Todos nós devemos ser santos. A santidade é a vocação comum de todos nós, comum pra todos nós. O que acontece é que mesmo sendo chamados, nós por vezes não aceitamos essa vocação. E corremos esse perigo de preferir o caminho contrário, o caminho do ódio, o caminho da indiferença. No lugar, justamente, do caminho do amor. Você já deve ter ouvido alguém dizer, santo só Deus. Alguns que justamente querem contrariar a nossa fé, né, dizem isso. Não, santo só Deus. Claro, Deus é santíssimo. Ele é pleno, é perfeito, Ele é puro. Ele é todo amor. Mas o que Deus nos pede, e aí, é que essas pessoas que às vezes dizem, não, nós não seremos santos porque Deus, só Deus é santo. Elas não leram essa parte que eu quero chamar a sua atenção da palavra de Deus. Está lá no Evangelho de São Mateus, Jesus narrado por São Mateus, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Se você tiver dúvida, depois abre a sua Bíblia lá, nesse capítulo 5, versículo 48 do Evangelista Mateus. Agora, Cristo nos pede para sermos santos, gente, e a santidade é a busca dessa perfeição. Justamente porque Deus é santo, nós também deveremos ser santos. Nós não seremos perfeitos aqui nessa terra. Claro, a gente sabe, e Deus também sabe disso, nós temos os nossos erros. Mas na busca, na busca por ser perfeito, para chegar mais perto de Deus, nessa busca do perdão, inclusive, tão necessário para a santidade, nós podemos ser santos. Para aqueles que estão no céu, nós dirigimos as nossas preces, para que eles intercedam por nós. Porque já estão na presença de Deus. Por isso a gente reza também por aqueles que faleceram, né? A igreja acredita que os santos são modelos de fé, modelos de esperança, modelos para nós, inclusive, de caridade. Os santos brilham, isso é tão bonito, né? Eles brilham como uma luz na escuridão. Uma luz em meio às trevas, de tantas coisas ruins, difíceis no nosso mundo, né? De tantas situações que a gente olha e diz, meu Deus, isso não pode ter vindo do Senhor, isso não pode ter vindo de Deus. E os santos são aquela presença de luz, aquela presença de vida, de amor, no meio de tantas escuridões desse mundo. Por isso, não é só alguém mais fazendo algum gesto, mas é o próprio Cristo que os ilumina. Eles são merecedores pela bondade de Deus, de serem contemplados com essa luz. No Apocalipse, São João, inclusive, fala, era uma imensa multidão, que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Justamente uma grande multidão. Exatamente como essa multidão que você vê aí agora. Ninguém podia contar. Eles vinham de todas as partes, nações, tribos, povos e línguas. Para dizer a nós que todos, de todas as partes, lugares, nações, cores, raças, todos somos chamados a uma vida de santidade. Viva cada dia da sua vida se lembrando disso. Que por amor a Deus, nós oferecemos o nosso melhor e nos aproximamos sempre mais. daquele que é todo santo e nos fará também santificados.